E entrando pela primeira vez o nosso programa Pop Style Cabeleireiros e aqui vale a pena conferir porque aqui olha, tem tudo que você precisa pra ficar bonita dos pés à cabeça Zezé, você trabalha deixando a mulherada bonita há quanto tempo? Há 30 anos Há 30 anos, olha, tem dia da noiva, tem unha de porcelana, unha francesa, tem massagem corporal, tem relaxante, tem doim tem tudo, tem também permanente pros filhos que estão procurando muito, né? Maquilagem definitiva, tudo Gente, aqui você entra assim e sai, linda, maravilhosa, olha, vem pra cá que a gente vai mostrar um pouquinho do salão É um salão amplo, que tem um preço super legal, profissionais altamente qualificados pra você Inclusive tem uma lojinha no próprio salão que você pode comprar os produtos que a Zezé usa no seu cabelo São produtos nacionais e importados e aí você pode levar pra sua casa, comprar, ela vai te explicar bonitinho e aqui você vai pagar um preço super legal Como eles estão entrando pela primeira vez no nosso programa, ela resolveu fazer 3 pacotes pra que você venha e conheça o salão O primeiro pacote é o seguinte, compõe de tintura, hidratação, escova, pé e mão Tudo isso, tá? Você chegou, marcou a hora, vai fazer tintura, vai fazer hidratação, vai fazer escova, pé e mão E vai pagar 120 reais, mas ó, espera um pouquinho que a gente vai falar pra você como é que você vai pagar esses 120 reais Que é super moleza O segundo pacote é o seguinte, é hidratação, escova, corte, pé, mão, mais sobrancelha e mais buço Você vai pagar 105 reais E o terceiro é um pacote com 5 hidratações que você paga somente 120 reais Agora, como é que você vai pagar? Se você vier pra cá, você que tá assistindo Shop Tour e pagar no cash Em cima desse preço, você ainda tem 20% de desconto Olha gente, que moleza Agora, se você não tiver o dinheiro pra pagar no cash, ela vai facilitar em duas vezes E ainda vai te dar 15% de desconto Aí você dá a metade no ato e a metade pra daqui a 30 dias Com mais 15% de desconto em cima desse preço Ufa, até cansei, viu? Olha, eles estão aqui de segunda das 14h às 18h De terça a sábado, das 9h às 19h30 Tem que ligar antes pra marcar Porque por esse preço vai lotar, com certeza O endereço de vocês, Zezé? Avenida Climação, número 101 Aqui na Climação, né? O telefone? 2783514 E 2778630 é pop style Venha ficar bonita dos pés da cabeça aqui É com os melhores profissionais do ramo Vale a pena